Oi gente, estou com vocês, hoje eu vim aqui com um vídeo de assim, como vocês viram no último vídeo, eu tinha esquecido realmente o aniversário do Gui, gente, que dó, que era dia 4, hoje já é dia 12 e eu ainda não dei parabéns pra ele, que dó, meu Deus, mas tudo bem gente, aí aqui tem uns presentinhos pra ele, aqui minha mãe deu um presente e eu vou dar outro, mas esse aqui que é brinquedo, né, eu vou deixar por último, vou mostrar pra ele depois, eu vou fingir que eu nem comprei ele, nem nada, vai ficar só nesse presentinho aqui mesmo, depois eu compro, mas enfim, depois vocês vão ver junto com ele o que é isso aqui e eu espero muito que vocês gostem do vídeo, deixa bastante like aqui embaixo, comenta dando parabéns pro Gui, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, compartilha o vídeo com seus amigos e vamos ver! Filho, parabéns meu amor, meu denguinho, parabéns príncipe, 4 aninhos já, 4 aninhos, e assim, desculpa não ter falado parabéns antes, que faz uns dias que foi seu aniversário, mas a mamãe não tinha comprado presente, ninguém tinha te dado presente ainda, então a mamãe acabou esperando pra falar parabéns, tá bom, meu amor, mas agora parabéns, meu príncipe mais lindo e a vovó te deu presente! Eba! Quem não gosta de ganhar presente, né, você? Então vamos abrir o cinto aqui com a mamãe e vamos Quer ajudar a mamãe? Pega aqui Isso, puxa, sempre Isso Olha o presente da vovó, que lindo filho Olha, é do Mickey, é um conjunto do Mickey Olha que chique, filho Olha que lindo Ah, mamãe, pensei que era um brinquedo Mas filho, você não tinha nenhum conjunto chique, olha que lindo Que maravilhoso, olha, quentinho, com toca e tudo Ah, eu pensei que era um brinquedo, roupa eu tenho muita Mas olha que linda, filho, você vai ficar um gatinho com essa roupa Eu já sou bonita, eu não preciso dessas roupas pra ficar mais bonita Vem recorrentes e nem imagina Tchau, mamãe, posso ir lá brincar agora? Nem gostou da roupa, filho? Ah, mamãe, a mamãe é bonita, mas eu preferia brinquedo Tá, mas vamos primeiro tomar banho e colocar essa roupa pra você ficar tudo arrumadinho tudo chique, né? Porque afinal é um dia especial, então vamos colocar, se arrumar bastante, né? Então vamos tomar banho e colocar essa roupa Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, 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 tchau